O que já foi, já foi E é cair, não cai E é doer, não dói Alonçando as estrelas A viagem entre delas Alonçando as estrelas A viagem entre delas O que lá vai, lá vai O que já foi, já foi E é cair, não cai E é doer, não dói O que lá vai, lá vai O que já foi, já foi E é cair, não cai E é doer, não dói Alonçando as estrelas A viagem entre delas Alonçando as estrelas A viagem entre delas As estrelas A viagem entre delas E é cair, não cai E é cair, não cai